Vamos de Brasil de 2022 contra Brasil de 2002, e aí eu vou de novo falar aqui, a galera vai votando no chat, vai rindo se quiser rir, porque pode ser que tenha algumas respostas aqui, né, que eu odeio muito o jogo, mas é como chega pra Copa, tá, porque senão a gente vai ser injusto com, tipo, já foram campeões do mundo, basicamente eles vão atropelar quase todo mundo, vamos pensar em como chegavam pra Copa, não era uma seleção que chegava favorita pra Copa, Então, vamos Turquia, China e Costa Rica Turquia foi semifinalista Tudo bem, a Turquia foi a Croácia, concorda, de 2018, né A Suécia de 94 A Suécia de 94, depois o Brasil pega a Bélgica, Inglaterra, Turquia e Alemanha, e aí eu acho que a grande final, não sei se vocês concordam, foi contra a Inglaterra nas quartas, ali foi o grande jogo O jogo mais difícil dito por todo mundo, inclusive a sensação que eu tive lá na época é contra a Bélgica Inclusive com gol sem querer, contra a Inglaterra Exato, e com erro de arbitragem a favor do Brasil Eu também acho Vamos lá então, Alisson ou Marcos? Ricardo Martins Lindo, maravilhoso, um gato, que goleiro Alisson, paramos por aí, pra agarrar São Marcos É, Pretzel Marcos foi a grande novidade no gol da Copa do Mundo, viu, porque não era ele o titular Quando o Filipão chega, o Filipão é que traz o Marcos e o Carlos pra Cideli E aí ele se torna um goleiro espetacular com o Dido e Rogério Senna no elenco Então eu fico com o Marcos Pra você, careca? É uma briga boa, tá? É uma briga boa, porque se você pegar o ciclo O ciclo do Alisson tem título de Champions, tem título Mas o que o Marcos pegava e tava pegando naqueles anos ali É um negócio de maluco E o que ele pega na Copa do Mundo Sabe o que é o goleiro passar pela Copa do Mundo inteiro sem uma falha? Sem um nada? Marcos? Marcos, então, leva o primeiro voto É, acho que o próximo não vai ter muita dúvida, né, careca? Danilo e Cafu, careca 100% Jardim Irene Ô, Cafu! E aí, Ricardinho? O Danilo ficaria com vergonha se tivesse que votar Cafu Pretzel, 3x0 Fácil 3x0, então, no Cafu Cara, nos zagueiros, eu acho que a gente vai ter uma briga boa, tá? Marquinhos ou Lúcio? Alexandre Pretzel Olha, as pessoas que não... os jovens que adoram nos atacar aí no chat, deixa eu contar uma rápida historinha pra vocês O Lúcio foi contratado pelo Inter aos 17 anos, depois do Inter derrotar o Guará de Brasília por 7x0 na Copa do Brasil, na primeira fase E o Lúcio era o zagueiro do Guará E na época, o meu amigo Fernando Carvalho, eu tô contratando um zagueiro chamado Lúcio Mar, o nome dele é Lúcio Mar, virou Lúcio, né? Eu, pô, mas tu tá louco, tu contratou um zagueiro de um time que tomou 7, tu vai ver, tu vai ver como é que é esse cara E o Lúcio realmente foi um grande zagueiro, Bayern de Munique, seleção brasileira Eu acho assim, o Marquinhos com toda a realidade dele, eu acho que ainda falta um pouquinho pra chegar perto do que o Lúcio foi Apesar, olha o que eu vou dizer, do temperamento difícil do Lúcio, entendo o que eu tô dizendo Do temperamento difícil do Lúcio, inclusive já comigo em algumas entrevistas, o que é normal, cada um do seu lado Mas eu voto na bola, eu voto no Lúcio André, Marquinhos e Lúcio Eu acho que é uma das brigas boas Uma das poucas brigas boas dessa O Lúcio tava vindo de uma final de Champions Com o Bayern Leverkusen Quando a gente tá viajando Indo pra Ásia O Brasil para em Barcelona pra fazer um amistoso contra a seleção da Catalunha Lá no Camp Nou E a gente recebe lá, a seleção recebe lá os jogadores da final da Champions Que estavam chegando de Glasgow Eles se apresentaram atrasados E o Roberto Carlos, ele chega e fala Cara, o cruzamento, o gol do Zidane Porque aquele gol do Zidane que ele Acho que o maior gol de uma final de Champions da história Se não for um dos maiores gols da história Aquele gol dele que ia um voleio num negócio de maluco E a final foi Real Madrid e Bayern Leverkusen Dessa Copa do Mundo Dessa Liga dos Campeões aí Então assim, por critérios ali Marquinhos não é mais técnico? Talvez seja Talvez seja Eu acho uma briga boa E eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar pro Ricardinho Eu vou de Marquinhos pra deixar o Ricardinho se virar Eu acho Marquinhos muito técnico o Ricardinho De repente o Lúcio mais zagueiro, zagueiro? Não sei Rebatedor Como diria o professor Emerson Leão Zagueiro, zagueiro Rebatedor Ele não servia pra jogar de zagueiro aqui Agora é titular da seleção Esquisito isso, né? Saiu do clube porque não tinha altura Agora é titular absoluto Mas ele era titular absoluto também na reta final de 2018 Engraçado, né? E aí não foi na Copa O que eu mais gostei foi da indução da Tainá Saiu Olha, o Marquinhos Veja bem Veja bem Saiu daqui, né? É verdade Ele é técnico pra cacete Mas eu vou me arrepender do meu voto? Eu tô com medo agora, hein? Treinador Treinador mandou embora Ô, Ricardinho Eu quero o seu voto sobre Marquinhos e Lúcio Não é outra coisa É bom, 49, amigo Sexta-feira É, hoje é dia Hoje eu também tô acabando aqui Tô de boa É Lúcio Lúcio Tá bom Lúcio Então Olha o desânimo da Tainá Tainá, ó Tainá Rock Júnior Por muito Précio Ah Eu sou fã do Thiago, né? Mas Pô, o Rock O Rock foi um zagueiraço E injustamente Ficou fora da Copa de 2006 Injusta Até travou o Xander Opa Até travou o Xander Mas ele voltou no Rock Sim, sim É Pra você Ah, voltou Injustamente o que, Précio? Injustamente ele ficou fora da Copa de 2006 O Parreira Ele me contou isso Que o Parreira prometeu que ia convocá-lo E na reta final Não o chamou Esse negócio de promessa aí Acho que é bom os jogadores Aprenderem com algumas histórias Que existem por aí, né? Ô, André 3x0 Vou aproveitando pra contar uns pitacos O pai do Rock Junior Acompanhou a Copa inteira De mochila nas costas Junto com a gente Que legal É É E foi um cara que Passei boa parte do dia da final Com ele na concentração do Brasil Porque eu passei o dia na concentração da seleção brasileira Fui pro estádio E voltei pra concentração da seleção brasileira Lá em Okohama Rock Junior Foi 4x0 então Tá virando passeio, amigo É, agora realmente Agora sim Opa, tempo Vocês parem Eu vou abrir a minha latinha antes Olha aqui, ó Eu também acho que vou fazer uma coisa O Brasil de agora Eu tô com vocês, Brasil de agora Nós vamos ser hexa E nós vamos vir aqui falar com eles Rir da cara deles, ô Brasil Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Também quero que o Brasil seja campeão Maravilhoso Mas se vocês chegarem aqui em dezembro E votar nessa enquete aí Qualquer que seja o resultado da Copa do Mundo Em alguém que não seja o Roberto Carlos Tem que ser preso É Tem que ser preso Nem a mãe e o pai do Alexandre Hoje Hoje, Roberto Carlos Hoje Se juntar Alexandre Arana Teles Não dá o Roberto Carlos Lodge Né Todo mundo Lodge É Qualquer um que você quiser aí Não dá o Roberto Carlos E outra coisa, hein Não tem como você conseguir Começar um debate Você mete a foto do cara Ele segurando a taça Isso aí já entra no subconsciente do cara Imagina Você chama aqui um Um cara que esteve fora do planeta E fala assim Escuta, vota aí, lindo Quem desses dois jogou mais? Ele vai olhar Eu acho que foi esse que tá segurando a taça, né? Tem a sensação Aliás, eu acabei de ver uma foto Que a CBF postou Ô produção, quando acabar esse mano-a-mano Que esse é um contra-on Vocês tentem pegar ali O Marcos Com a taça E um copinho de cerveja Ele é muito bom, cara Não E a dele pro Oliver Kahn? Ele falou Falou um monte aqui, André Eu não falo inglês nem alemão Não sei o que eu falei com ele Muito bom, cara Eu acho que a próxima aí dá jogo Eu não faço ideia Do que eu falei pro Oliver Kahn Eu acho que a próxima aí vai dar risada ao contrário Ah Vai pro próximo, produção Quero ver Porque aqui o Roberto Carlos realmente Não chegou a ter vontade É uma Há uma adaptação aí na votação, né? É Essa votação aí Eu acho que não é por aí, hein? Não, mas é sim Não tem como É porque não tem gente Eram três zagueiros Gilberto Silva aí, né? Gilberto Silva E o Edmilson ia com quem? Não O Edmilson tem que ser com o Casemiro É, claro Tem que ser com o Casemiro É É, hein? Até porque O Edmilson era Terceiro zagueiro Ele era Não era nem terceiro zagueiro Ele era Ele era um líbero Como a gente Zagueirão da sobra ali Ele era um zagueiro da sobra Num momento Ele era volante O outro É esse mesmo Volante O aparelhamento é esse mesmo As pessoas estão minimizando o Edmilson Jogou muita bola o Edmilson Mas eu vou votar ainda Eu vou votar ainda A gente já votou Volta, produção Volta, o que é isso? Ah, obrigado Casemiro e Edmilson É André Henning Vou começar então Explicando o seguinte O Casemiro é um dos maiores volantes Que eu vi Tá? O Edmilson não é O Edmilson não é Um dos maiores volantes Nem um dos maiores zagueiros Que eu vi O Casemiro é um dos maiores volantes Que eu vi Para a seleção brasileira E o Filipão falou isso No papo que a gente teve com ele O Filipão Ele começa A encaixar A seleção brasileira Quando ele percebe A leitura de jogo Que o Edmilson tem Quando a gente chega Se não me engano O Brasil não joga ainda Com o Edmilson Lá na Cataluña Não, não joga Ele muda Juninho Paulista Jogava Era um 4-4-2 Aí entra o Edmilson E essa alteração Pretzel Eu posso estar equivocado Ela só acontece Lá na Coreia Lá na Coreia Gilberto Silva E Cleberson também Isso Não, ainda não era o Cleberson Depois ele entra Isso Depois ele entra Juninho Paulista ainda joga O Juninho Paulista Quando ele percebe Nos treinamentos O que o Edmilson Consegue fazer Ele A seleção brasileira Muito do título dela Passa Por essa arrumação tática Graças ao Edmilson Então Eu sei que vai perder Quer dizer Sem não Mas tem que ser antes da Copa Pedindo pra gente fazer exercício Pensando antes da Copa O cara é queijo É o Casemiro Help me É a help you, irmão Então é o Casemiro Ele vai ganhar Mas eu só queria deixar registrado Sim Mas é antes da Copa Que pediram pra gente fazer exercício Pô Sim, sim Parabéns, Ricardo Martins Muito obrigado O Pretzel Eu quero o seu voto Edmilson ou Casemiro O Edmilson Quando ele aparece no São Paulo Jogadoraço Jogadoraço Eu me lembro que eu cobria bastante o Inter E o Inter tentou contratá-lo Umas 3, 4 vezes São Paulo não liberava de jeito nenhum Ele foi vendido pro Lyon E do Lyon ele foi pro Barcelona E jogou muito no Barcelona Muito no Barcelona E na Seleção Agora Como o critério é esse de chegar para a Copa Hoje o Casemiro é um É um protagonista da Seleção Casemiro hoje é um dos maiores volantes do mundo Então por esse critério O Casemiro Pela bola No geral Eu acho que é muito parelho Mas por esse critério hoje Casemiro Ricardo Martins Já deu Casemiro 3 a 0 Sim, Edmilson fundamental Foi um grande jogador Mas não está para mim Não está na mesma prateleira de Casemiro Campeão da Champions pelo Barcelona Quando o Barcelona ainda não era Eu o Barcelona Em 2006 E é cortado da Copa de 2006 Porque ele se machuca Exato Exatamente Alguns dias antes E esse moço chamado Casemiro aí Deve ter umas 42 Champions já Ô Casemiro Pelo amor de Deus Casemiro Não toma amarelo Não é expulso na Copa Não toma Se você tomar Se você tomar O encantador vai escalar errado de novo Então não toma É Vamos para o próximo Que é Fred e Gilberto Silva E E aí, Ricardinho? Fred, ótimo Monster United Importante Na seleção Importante Gilberto Silva E aí, Fred, Silva? Parelho, hein? Parelho, hein? Eu acho assim, ó Eu O Gilberto O Gilberto Ele foi uma novidade Naquela lista, né? Ele não tinha sido chamado No ciclo Aí bateram para o Filipão Tu sabe que tem um cara No América lá Que está jogando Muita bola E aí Aí se o Gilberto Silva Assim como o Cleberson Que era do Atlético Paranaense Mas ele já estava no Atlético Quando ele é semado Tem certeza? Já estava no Galo Ele já tinha ido para o Galo Já Já estava no Galo Como o Ademir O Ademir se destacou no América Foi para o Atlético É a mesma história Só que lá atrás São 20 anos atrás Então de vez em quando A memória Tem lápis aqui Mas assim, ó O Gilberto Silva Foi um jogador muito bom, cara Muito bom Muito E ele foi importantíssimo Mas cara O Fred hoje é titular absoluto Da seleção Para mim é uma dúvida Mas eu vou ficar com o Gilberto Silva Está no mute Está no mute Agora voltei 3x0, cara 3x0 Lembrando que o Gilberto Silva Faz parte Dos invencíveis do Arsenal Time que foi campeão invicto Da Premier League Em 2003 ou 4? 4, acho 4, acho Foi o último O grande suspiro do Arsenal? Ah, foi Tem a final de 2006, né? É, mas está ali, né? Naquele ciclo ainda, né? Não, mas é que no 2006 Chega com muita chance De ser campeão Inclusive Aí no começo O Lehmann Comete um Um pênalti lá E é expulso E aí acaba o Casacai Mesmo assim O Arsenal faz 1x0 Naquela final No Stade France E o Gilberto tem 3 Copas, né? Porque em 2006 Ele chega Como reserva Aí ele entra no lugar Do Emerson Depois Em 2006 E em 2010 Ele é titular E capitão do Dunga Opa Deu uma travadinha de novo Então Seguimos só com o Casemiro Por enquanto Da seleção atual Vamos para o próximo É Paquetá E Cleberson E Cleberson É André Reni Olha Chegando para a Copa Paquetá Chegando para a Copa Capetá Oh Capetá Acho que você já tomou uma, hein? Acho que você começou cedo, hein? Até gostaria Até gostaria Isso é o que mais vai ser destacado O Cleberson Um dos méritos do Tite A insistência com ele Tomara que dê certo Mas por enquanto É um dos méritos do Tite Ter Ter ficado de olho nele Eu acho que ele Encaixou muito bem com o Neymar, né? Pratiu E aí? Pelo critério Pelo critério Por chegar antes da Copa O Paquetá Hoje é um titular da seleção É um cara afirmado O Cleberson Ele foi descoberto No início da Copa É isso mesmo Ele não Exato Aí é o Paquetá Por esse critério É isso aí Tá E aí, Ricardinho É 3x0? Nem pensar Nem pensar Nem pensar Não pode ser 3x0 Cleberson Bom O Ricardinho Voltou no Cleberson Mas foi o Paquetá Quem venceu Ui O que eu fiz? Apretei na coisa errada Aqui nessa disputa Vamos pra É aí Aí? Não Aí é o seguinte Aí é economia de tempo É Aí é economia de tempo É não Aí realmente Assim Eu Vou fazer Tu entende? O Brasil Quando tá indo pra Ásia Para pra Como eu disse aqui Fazer um amistoso Lá em Barcelona Contra a seleção Da Cataluña E quando chega lá Tem um quebra-pau Testemunhado Por todos nós Da imprensa Não o quebra-pau Mas a troca De declarações E de Os médicos Do Barcelona Falaram que o Rivaldo Não ia jogar Copa do Mundo Dentro do centro De treinamento Do Barcelona Onde o Brasil Estava treinando O Brasil Na verdade Não era dentro do CT Por quê? Porque ele tava machucado Mas ele não teria condição De voltar a tempo? Não teria condição O Brasil treinou Num mini-estad Que é do outro lado Da rua Do Camp Nou Que chamava Johan Cruyff Na época Eu não sei como é que é hoje No mini-estad Onde o Barcelona B jogava O Brasil tava treinando lá A gente entrevistou O médico do Barcelona De um lado Ele falou Não vai jogar Copa E aqui do outro lado E o Filipão Lembrou disso com a gente No papo Que a gente teve com ele Esses dias E ele falou assim Eu olhei pro doutor Runco E o doutor Runco Falou Ele vai jogar a Copa O Rosan Fisioterapeuta Enfim Os caras Tinha um grande time Uma grande comissão técnica Que começou a ser montada Pelo Luxemburgo E O Rivaldo Não só Jogou a Copa Como voou na Copa E pra muitos Foi o melhor jogador Da Copa do Mundo Então é só pra contar a história Pra gente poder passar Na votação Porque não Não tem como Ah Pra gente usar esse tempo Faltou uma coisa pro Rivaldo Uma coisa Mídia Se o Rivaldo tivesse Um pouco mais de mídia Rapaz Vou te falar Ele ia ser muito maior Do que ele é Então tá O pessoal do chat Que eu não sei se é verdade Tá dizendo que o Salah Renovou com o Liverpool Sim Sim É isso O Liverpool Tá postando algumas coisas Ainda não tá Mas assim Tem um belo vídeo O Salah Ele tá Como se fosse de férias Colocando Eu não tô ouvindo com áudio Eu tô assistindo nesse momento Colocando a camisa dele Mas o Salah Ah Ele fala alguma coisa no fim Que eu realmente não consigo Ouvir Porque eu tô aqui no ar com vocês Ah Salah e seis No fim tem uma artezinha Que é que o Salah fica Então Tá renovado Eee Tô feliz Será que agora ele consegue ganhar Do Real Madrid uma vez? E um piiii Tô feliz Tô feliz Tô feliz É Muito bem Então o Rivaldo Rafinha Tomara que você seja o cara Voando na seleção Mas contra o Rivaldo aqui Realmente não vai estar Então o Rivaldo levou essa Vamos pro próximo O próximo é Vinícius Júnior E Ronaldinho Gaúcho Ó Mas ó aqui Vamos lembrar Que o Ronaldinho Gaúcho É depois Que o Ronaldinho Gaúcho Vira Melhor do mundo Lá 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 O Vinícius Júnior Vem aqui de uma temporada Que ele decidiu a Champions E tinha estourado no ciclo Na Copa América De 99 É isso Ele joga a Copa das Confederações Mas aí E o Vinícius está chegando De um gol Título de Champions É Dito isso Dito isso Ronaldinho Bom Legal Dito isso Não é aquele Olha o que ele fez Olha o que ele fez Nessa aí Essa é o primeiro Dele lá Em Londrina né Não Acho que não Essa Copa América Foi no Paraguai No Paraguai No Paraguai No Paraguai Esse jogo Eu não sei Se ainda foi Na Cidade da Leste E aí sai de lá Seleção vai Para a Copa das Confederações Com algumas alterações Alguns medalhões Saem da seleção Eu cobri a Copa das Confederações Lá no México E aí o meio campo Do Brasil É Alex e Ronaldinho Armando O Brasil Taca 4 na Alemanha É que o Brasil perdeu O dia da falha Nas finais Na final Lá no estádio Asteca E o Brasil perde Para o México A Copa das Confederações Mas Em Londrina Foi o pré-olímpico Ricardo Pré-olímpico Aí já era 2 mil 2 mil 2 mil Olha aqui O Ronaldinho aqui Está recém-ido Para o PSG né Isso Chegando nessa Copa Ele está recém-ido No PSG Aí já é Vocês Já jogando mais Do que o Vini Jr Do que ele fez Essa temporada inteira Champions La Liga e tal Tainá No gol do rival Do contra a Inglaterra A jogada do Ronaldinho O drible em velocidade A pedalada que ele dá Em cima do Ashley Cole É uma das coisas Mais lindas Da Copa do Mundo Da história da Copa Em velocidade Ele dá uma pedalada Em velocidade Ele quebra a costela Ele torce o quadril Do Ashley Cole Que era um laterão Muito bom Mas isso já é na Copa né Já é na Copa Não é para contar Aqui na nossa avaliação Só para lembrar Só está apontando O que aconteceu na Copa É Isso Olha Ainda não dá comparação A jogada do Ronaldinho Era num momento Muito delicado Porque o Brasil Tinha tomado um gol Numa falha do Lúcio E isso é antes de virar O intervalo Isso é a última jogada No primeiro tempo Então o Brasil Já vira empatado Aí depois ele faz o gol Para mim sem querer Claro que foi sem querer E é expulso Num lance bem maldoso Bem maldoso Quase bota o Brasil no mato E foi bem expulso né Não joga Até final Eu ontem até postei isso As coisas que eu mais me lembro Dessa Copa Assim com Eu sou uma Dori né Se vocês me perguntarem Da Champions passada Eu não lembro De um monte de coisa já Mas dessa Copa Eu lembro muito Do gol do Ronaldinho Da sensação De ser um jogo Difícil Pra caceta E da virada De ter saído atrás E da virada Ter sido com o gol do Ronaldinho E com os gols da final Do fenômeno E São as coisas que eu mais me lembro Dessa final Não foi nem nessa Copa Assim Negativamente Aquela cotovelada do Leonardo Ah mas daí não é nessa Aquilo toda vez eu lembro Aquilo foi Algo que tinha que ter sido Até preso na época Aí é Quartas de Contra os Estados Unidos Dia 4 de julho Oitavas de final Oitavas de final No dia 4 de julho Dia da independência americana Isso E aí vamos pro próximo aqui Cara Como chegam na Copa Coitado do Neymar Coitado Vambora Cara o Ronaldo O Ronaldo Chegava na Copa Que a galera achava Que ele não ia nem Voltar a jogar bolo Gordo Sem joelho Sem quadril Sem cabelo Tinha gente que não queria Que ele fosse convocado Pois então Pois então Ronaldo 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 Não dá Não dá Tá bom Ronaldo Eu sou apaixonada Pelo Ronaldo Então não tem problema não Gente Eu não tô tentando Induzir ninguém Eu tô só trazendo Alguns pontos Entendeu Bota aí então Como é que ficou O nosso 11 contra 11 Que foi o famoso 9x2 né É Só o Casemiro E o Paquetá Que venceram Da seleção atual Mas só o Casemiro Unânime Só o Casemiro Unânime Isso Só o Casemiro Unânime O resto tudo Vocês querem Xandão Vou pra tempo Xandão Tão brincalhão Xandão Chegando na Copa Tão brincalhão Xandão Eu ia falar agora Que chegando pra Copa Eu acho que votar no Tite Não seria É Então vota Vota vocês dois no Tite Fiquem com ele Ricardinho Fiquem com ele Pão Quase vai embora Pegou uma crise Pegou Contornou a crise E levou a seleção Pra Copa do Mundo Mas peraí Ele contornou a crise lá Mas contornou Ele quase saiu aqui Ele quase saiu aqui Ele não chega lá Ele não chega lá Ricardinho Presta atenção Ele assume a seleção brasileira Não é que nem o Tite Quando assume E já começa O Tite acima a seleção Tá em sexto Quinto nas eliminações Sexto lugar fora Inclusive E aí Pá 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 O Felipão O Felipão é eliminado Por Honduras Numa Copa América Mas sem ninguém Um monte de cara Não quis ir Tudo bem Tudo bem Tá bom Mas o Brasil Tem problemas sérios Naquela O Brasil Você sabe que Daquelas eliminatórias Foram nove jogos fora Eu fui acho que Em sete ou oito Desses jogos Você sabe que o Brasil Perdeu seis Inclusive a primeira vez Pra Bolívia Não foi? Brasil Não Bolívia foi na eliminatória Pra 94 4 Isso E o Etcheveri Faz dois gols O Tafarel Toma um frango O Brasil perdeu Seis de nove jogos Como visitantes O Felipão estreia Com derrota no Uruguai Gol de pênalti 1 a 0 Que é o gol Que o jogo Que dizem que o Romário Não volta mais Por causa disso Eu tava lá Então assim É um ciclo Muito difícil O Felipão Chega lá Mas muito contestado Eu teria votado Se tivesse Eu teria votado No Tite agora O Felipão Ele barra Um dos principais jogadores Do Brasil Barra no peito Pois é Não vai Não vai Não vai Não vai Cria a família escolar E é campeão Sim Mas a família escolar E não é criada Antes da Copa Mas não adianta Não adianta chegar lá Com ótimos números Tem que chegar E ele chegou Tudo bem Mas isso só sabe Depois da Copa A gente tá avaliando Aqui no pré Não, não, não Eu já vi Esse treinador Que tá lá Chegar como campeão Da eliminatória E dá água Não, isso aí A gente já viu Tudo bem Então é ruim O trabalho do Tite Então é ruim O trabalho do Tite Não, não Não é isso Não é isso Não é isso Eu coloquei Esse aí O técnico O Tite já teve Uma chance na Copa E conseguiu Agora ele tem A segunda chance É isso que eu quero dizer E eu ainda fico Com o Filipão Eu ainda fico Com o Filipão Eu não sei Não tem a votação Mas chegando Pra Copa A gente pode sentar E debater Mas com muita Tranquilidade Eu não faço Parte desse debate Depois não Porque o que o Filipão Por exemplo O Filipão Ele dirige a Seleção Brasileira em 2002 O Filipão Até perguntei Foi a minha pergunta Pra ele Cada um teve direito A uma pergunta Assim com o Filipão Eu perguntei pra ele Você teria mudado Alguma coisa Hoje 20 anos depois A gente sabe que Com o título é fácil Claro Mas tem alguma coisa Que você olhando Como é que eu fiz isso Mas deu certo Ele fala Não cara Na hora a gente sabe E o Tite Quando chegou na Copa dele Errou bastante O próprio Tite Diz isso Então assim Depois da Copa Mais fácil Mas chegando Pra Copa O Tite tem muito mais O domínio Dessa Seleção Do que o Filipão Tinha lá O Filipão Foi encontrar A maneira de jogar Da Seleção Brasileira Nos treinos Lá na Coreia Legal né Que descobriu O jeito de jogar Foi legal Bem interessante Mas a gente Tá bom Então fica tu com o Tite Meio dia e quinze Eu tô fora Então fica com o Tite